Olá Olá, meus amores Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim Como vocês podem ver Eu estou preparada Para receber Uma make E quem vai fazer essa make em mim É a minha sobrinha Ela vai fazer a make Com as maquiagens De brinquedo Que a Amanda deu, tá gente? Nós vamos Divertir E relaxar ao mesmo tempo Já peço para vocês Deixarem like no vídeo Compartilhem se vocês gostarem Comentem o que vocês acharam Se inscrevam no canal Se vocês ainda não é inscrito Ative o sininho Para receber As próximas notificações Gente, eu ia fazer esse vídeo Com minha mãe Mas hoje o tempo Está tão gostoso, né? Para ficar quietinha No sofá assistindo TV Aí eu fiquei com dó De tirar ela do sossego, né gente? Aí eu chamei minha sobrinha Para fazer essa make em mim Espero muito Que vocês relaxem E bora começar o vídeo Ela vai começar passando O serum O serum Fixador de maquiagem Ela já vai começar A preparar a minha pele Já está limpa Eu lavei Bem lavado Com sabonete E ela vai passar o serum Tá bom, gente? Tic-tic-tic-tic-tic Eu não mostro O rosto da minha sobrinha Tá, gente? Porque o YouTube Ele exclui os vídeos Que ela aparece Infelizmente Tem que fazer Aquele negócio De YouTube Kids E eu não sei postar vídeo No YouTube Kids Então Ela dando Mostrando as mãos Só Acho que não vai ter Problema nenhum, né? Agora ela vai espalhar Esse serum Com as mãos Tá? E eu Vou fazendo Mão na tela Ai, que delícia, gente Dá até sono Espero que vocês também Estejam com sono aí Ela é a neta Da minha irmã Iliette Ela chama Eloisa Lembram que eu tenho Criado um canal Pra ela, gente? Ela ama Gravar vídeo Mas Infelizmente O YouTube Acabou Excluindo Alguns vídeos Do canal Que eu tinha Criado Pra ela Agora, gente Pra secar um pouquinho, né? Ela vai Passar O pó É Dessa maleta Aqui, gente Veio tudo Nessa maletinha É Maquiagem Sim Brinquedo Tá, gente? Agora ela vai Passar o pó Tá? Gente Eu gostaria Até agradecer A cada um De vocês Que tem Comentado Meus vídeos Que tem Deixado Joinha Meu muito Obrigada A todos Pelo carinho Aí ela vai Abrir aqui A maletinha Tá, gente? Pra pegar O pó Esse é o pó Que ela vai Passar em mim É Combina Super bem Com a minha Pele Ele combina Super bem Com a minha Pele Olha Com o Sobretom Agora ela vai Passar Tá, gente? Já secou Já usaram Ela espalhou Muito bem Espalhada E eu já Tô pronta Pra receber A make Ela vai Passar Desse lado Ai, gente? Tá dando Sono Em mim E você Está dando Sono Ai, que delícia Como é bom Receber carinho Sobrinha Gente, eu amo Ela Às vezes eu falo Assim Vem aqui Que a vó Vem que a vó Vai dar Alguma coisa Pra ela começar Que eu falo Vem aqui A vó Vai dar Uma bolacha Um biscoito Uma bala Acaba esquecendo E falando Que ela é Minha neta Mas é, né, gente? Eu sou De avó Dela, né? Acho que é isso Agora ela vai Passar A sombra Tá? E eu vou escolher A pink Eu gosto De cor pink Ela vai usar Esse pincel Tá, gente? Esse pincel Ela vai usar Esse pincel Pra passar sombra E aí E aí O que é isso? Olha no outro Nossa, como eu tô ficando linda Agora, gente, ela vai passar O ímio Eu sou um caos Pra passar a máscara de cílios, gente Eu sofro Eu vou passar a máscara de cílios Éisisisisisisisisis Estamos relaxando, ligando e relaxando ao mesmo tempo. Muito bom, né, gente? Gratidão a Amanda, que me deu esse presente. Muito obrigada, Amanda, de novo. Agradecendo, não canso de agradecer. Agora, gente, ela vai passar o blush. O blush da... Ela é muito quebrejosa, ela adora passar maquiagem. Daí eu convidei ela pra fazer esse vídeo comigo. Aí ela vai usar essa cor pra combinar com a sombra, né? A corpinha aqui. É rosinha. E esse pincel... Agora ela vai passar blush. Eu repito, gente, porque tem gente que gosta de vídeos repetindo palavras. Então, eu tô sempre repetindo a mesma coisa. Se vocês gostam, deixem nos comentários. Ela vai passar... Ela vai passar do outro lado. Pronto. Ela vai passar o brilho em cima da sombra, tá, gente? Com o pincel. Com o pincel. Depois, ela vai passar o batom. Batom. Brilho. Esse é o brilho. Snorri. Lalei... o outro Ela vai passar o batom agora O batom É Eu escolhi uma cor assim Mais forte, sabe? Pra combinar com a minha pele Eu sou morena, né? Eu tenho a costa do batom Mais forte Aí eu escolhi Uma cor vermelha Esse é o batom Essa é a embalagem, né? Do batom Ela vai tirar pra vocês ver, tá? Esse é o batom Ele é bem vermelho E Ele pega super bem Deixa a boca bem Bonita Agora Ela vai pentear As minhas sobrancelhas Com essa escovinha aqui E É Outra Ela vai passar O fixador De maquiagem Que é esse aqui Ela vai esplivar um pouquinho No meu rosto Prontinho Minha make está pronta E aí, gente O que vocês acharam da minha make? Espero muito que vocês gostaram Fico por aqui com mais este vídeo Desejando a todos Uma ótima noite de sono Tranquilo Um lindo amanhecer Cheio de luz Bom descanso a todos Agora minha sobrinha Vai despedir de vocês E tchau, tchau Muito obrigada Por assistir o vídeo Beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau